Na chegada à Casa Branca, a recepção entre os dois presidentes. Já no Salão Oval, Jair Bolsonaro e Donald Trump trocaram camisetas das seleções de futebol e depois participaram de uma reunião privada e almoço na Casa Branca. No primeiro encontro entre os dois presidentes, Donald Trump disse que apoia o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O grupo discute políticas econômicas entre os países membros e para fazer parte desse número seleto de países é preciso implementar uma série de medidas que abrem portas para investidores internacionais. Durante declaração à imprensa, além da aspiração de entrada do Brasil na OCDE, o presidente Bolsonaro também falou sobre as reformas em curso no país. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Os presidentes também falaram sobre redução das barreiras comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar o investimento, a inovação em toda uma série de indústrias, energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia. E esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento econômico forte. Nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Quanto à crise na Venezuela, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil e Estados Unidos podem trabalhar juntos para a redemocratização do país. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul e hoje o povo passa fome, sofre violência. O Brasil tem sido um líder em apoio ao povo da Venezuela e o seu esforço de retornar à democracia e à liberdade. O Brasil ajudou muito junto com os Estados Unidos. O Brasil foi uma das primeiras nações que reconheceram o presidente legítimo interino, o senhor Juan Guaidó. Também em Washington, durante conversa à imprensa, o presidente Bolsonaro comentou o acordo para a utilização pelos Estados Unidos da base de Alcântara, no Maranhão. A base de Alcântara, para nós, até o momento, está sendo ansiosa. O pior, está sendo deficitária. A entrada deles ajuda que, de modo que nós possamos catapultar o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós.